Sou sua vida, você é os meus momentos Além de muito amor Nossa, Caí! Foi com esse álbum de 1984 que iniciou o auge da dupla O primeiro single, As Paredes Azuis A primeira vez, como Lado B Se tornou em pouco tempo uma das músicas mais tocadas do final de 1984 Ritmo do segmento sertanejo Perdendo apenas para Telefone Mudo Do trio Parada Dura Que composta a música de Peão Carreiro e Franco Os outros dois singles, as outras duas músicas Também foram bastante executadas nas rádios brasileiras Telefone Mais A gaveta, como Lado B Amor e Amizade, que é dia sim, dia não É a respeita principal Felicidade existe para quem sabe viver Ponto 20, como Lado B As faixas que estavam presentes nesse álbum Foram Amor e Amizade, dia sim, dia não Canção essa de Darcy Rossi e Marciano Morrendo por Alguém de Darcy Rossi e Marciano também Telefone Mais Canção de José Homero, Marciano e Darcy Rossi 100 Anos Canção de Darcy Rossi, Marciano e João Mineiro Temos também a música 4 As Paredes Azuis Essa música tocou muito, fez grande sucesso Até os dias de hoje É uma música de bastante destaque A canção Ponto 20 Canção S escrita por Darcy Rossi, Marciano e Adriano Garcia Ser Mulher Canção de Darcy Rossi e Marciano A primeira vez Outra da dupla aí Darcy Rossi e Marciano Dupla na composição A graveta Canção também de Darcy Rossi e Marciano E João Mineiro Faça-me um favor Esse álbum de 1984 É uma grande recordação Para a dupla João Mineiro e Marciano E para os amantes da música sertaneja de forma geral Sonho da Minha Vida Também estava presente nesse álbum Canção de Darcy Rossi e Marciano Procure por mim Outra canção de Darcy Rossi e Marciano Também João Mineiro Esse foi o resumo em dois vídeos Do álbum de 1984 de Marciano Dia sim, dia não Se você gostou, compartilhe Comente e diga algo aqui embaixo Um abraço a todos Estamos conectados Já falei pra você Amém Tchau